Como que a gente consegue melhorar o trabalho em equipe e a colaboração durante a pandemia, né? Essa questão do remoto, de estar muitas vezes as pessoas de câmera fechada, como a gente conseguiria melhorar isso? Então, sabe uma das primeiras coisas que nós fizemos quando nós passamos por esse momento? Foi fazer uma conversa bastante, eu diria, esclarecedora, tá? E a primeira para gerar um caminho legal, né? Então, quando rolou isso lá em março, nós reunimos algumas pessoas, eu montei um material, nós fizemos uma apresentação falando sobre alguns assuntos, né? Tipo, coisas que muitas vezes você tinha uma certa ressalva e que se você não trabalhar isso vai se tornar um empecilho ou barreiro. Vamos pensar o seguinte, período de pandemia, você sabe se os seus colaboradores têm filhos? Ah, não sei. Pô, preciso saber. Talvez seja isso que tá pegando crianças correndo pela casa e quem tem filhos sabe como foi, né? Desafiador. Seu marido, companheiro, esposa estão em casa? Muda a rotina também. Porém, eu tenho espaço pra fazer o meu home office que é adequado ou estou fazendo da mesa da cozinha? Tudo isso são coisas que você precisa deixar claro com o seu time. É mais uma abertura. Ó, eu tenho um filho de dois anos e o meu filho, tipo, fica em casa, fica chorando. E eu tenho aqui um lance com a minha esposa e eu tô trabalhando na sala. Isso tudo precisa ficar claro pra que a pessoa se sinta aí abraçada e o líder também possa entender o que tá acontecendo. Isto posto, surgem novos acordos. Um acordo importante é, igual no período da pandemia logo no começo, a minha filha, ela, tipo, tava dormindo, mudou a rotina, tipo, tava dormindo meia-noite, mais ou menos, assim. Então, o horário de foco mesmo que eu tinha ia até as 10 horas da manhã. Então, se eu tivesse que fazer um feedback, fazer um alinhamento, fazer ali uma visão de orçamento, talvez, esse é o melhor horário pra mim. Só que eu preciso deixar claro pras pessoas. Porque, às vezes, eu vou pedir alguma coisa com foco, vou querer dar um, sei lá, trabalhar um feedback, muitas vezes construtivo com alguém, três horas da tarde, na hora que a esposa tá passando, né, o marido, o companheiro tá passando ali, ou até mesmo você, né, tipo, você tá aqui, ele tá vendo que tem uma pessoa do lado aqui, ouvindo, você dá um feedback construtivo, pô, não é legal, cara. Então, conversar sobre isso é o primeiro ponto, deixar sempre as claras. O segundo ponto que a gente recomenda é fazer acordo em casa, sabe? É o acordo em casa, tipo, tem que redesenhar tudo, gente, tem que redesenhar tudo. Acordo em casa, ó, tal horário eu preciso ter foco, esse horário aqui é seu, ah, eu vou fazer isso aqui dentro de casa, você vai fazer aqui no outro, você vai ajudar com isso, você vai ajudar com aquilo, cada um faz a sua parte dentro de casa. Por quê? Porque isso interfere no trabalho. Rompeu-se a barreira do pessoal profissional, já tava, já tava abalada, né, principalmente com as redes sociais, WhatsApp, etc. Tipo, rompeu 100%, eu estou trabalhando na minha casa. Então, é importante ter esse primeiro acordo. E aí, nessa circunstância, se alguém não ligar a câmera, por exemplo, você saberia, ou vai saber, o porquê que essa pessoa não tá ligando a câmera. Ah, não, porque tá lá uma criançada. Ou essa pessoa não tem por hábito ligar a câmera mesmo e tá tudo bem. Desde que ela colabore com os demais, que é um ponto importante, né? Então, entender todos esses aspectos vai te ajudar a ter um diagnóstico melhor pra trabalhar a motivação do seu time. Que muitas vezes a gente quer trabalhar a motivação direta. Não, vamos trabalhar primeiro esses acordos. Então, trabalhando esses acordos, tipo, a gente conseguiu ter, eu diria assim, um ambiente em que as pessoas conseguiram discutir que todos os espaços foram, de alguma forma, respeitados. A gente não teve nenhuma situação, assim, que eu me lembre, pelo menos, de uma situação que não foi respeitada. Seja de câmera, sabe? Não quer ligar a câmera, beleza, tem o direito. Eu sou o chato do liga a câmera. Eu gosto de ver pessoas, eu sou italiano, sou carente. Eu sou o chato que, pra mim, tem que ver a câmera. Então, eu consigo entender, é, eu consigo entender que é uma necessidade, assim, é uma necessidade não atendida minha, né? Tipo, no teu caso, né? Eu sou italiano, eu gosto de ver as pessoas. Mas aquela pessoa pode não gostar também, né? De mostrar o seu melhor sorriso às oito da manhã, né? Então, tem pessoas, existem pessoas que, imagina, uma pessoa que não gosta de ligar a câmera. E ela é obrigada a ligar a câmera. Vamos pensar assim, né? Hoje você tem background, você tem as paradas. Imagina assim, você tá aqui na reunião, aí tá seu marido passando aqui, seu companheiro de, tipo, de cueca. Tipo, tá em casa, né? Tipo, a gente viu várias assim. E às vezes tá passando alguém, não sei se vocês já viram isso, tá passando alguém, você fica assim, né? Você perde o foco da reunião. Ah, a pessoa não gosta de ligar a câmera. Se obrigou a pessoa a ligar a câmera, ela vai estar assim. Você vai estar falando de um assunto muito importante. Ela vai falar assim, nossa, velho. Fez eu ligar a câmera, velho. Que foda. Tipo, o assunto que você tá falando, sabe? Vai estar assim, nossa, cara. Olha a minha cara, né? Passa a ruga aqui, você é louco. Saca? O foco muda. Agora, se ela tá num ambiente em que ela se sente confortável, cara, tô confortável e não liga a câmera, aí beleza. Saca? Aí você pode ter mais ainda o comprometimento dessa pessoa. É uma regrinha binária? Não. Não necessariamente, né? Mas você tá gerando um melhor ambiente, mais confortável, pra que essa pessoa participe e entregue o melhor dela, dentro das circunstâncias que a gente tem. Então, o primeiro passo... Do acordo. Ter o acordo é importante, né? Foi o que você comentou. O combinado não sai caro. De repente, por exemplo, eu com o time que eu trabalho, a gente combinou que, por exemplo, na daily a gente não vai abrir a câmera e tudo bem, mas que depois nos ritos que são um pouco mais longos, assim, que a gente vai passar mais tempo junto, é todo mundo com a câmera aberta. Então, a pessoa já meio que se programa, né? Ela sabe, assim, ó, amanhã, sei lá, eu tenho uma plan, o combinado é com a câmera aberta, então amanhã já tem o acordo com o marido, já tem a questão dos filhos, até porque uma das pessoas que trabalha comigo, ela tem gêmeos e pequenos que dependem dela. Então, tem todo esse contexto que você comentou mesmo. É, e aí depois disso mapeado ali, né, dos acordos firmados, aí a gente pode trabalhar questões motivacionais, como o Team Canvas, né, o próprio Team Canvas ali, pra entender o que mudou. Ah, eu já fiz o Team Canvas, tá, mas agora você vai fazer no contexto remoto. Aquilo que era importante pra gente continua sendo importante, o que mudou, né? É, que a cultura de feedback, fast feedback, galera dando feedback entre eles, sabe? É uma cultura também que ajuda na motivação, ajuda muito na motivação, e principalmente, principalmente, é, você falar ali sobre uma cultura de one-on-one, tá? Então, ah, eu não tô acostumado a falar com o meu time, cara, reserva um dia na semana pra você falar com o seu time. Meia hora que seja. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Tipo, o principal papel de um líder não é entregar relatório. O principal papel de um líder é olhar pras pessoas e ajudá-las a crescer. Então, pelo menos um dia da sua semana tem que ser dedicado a falar com seus profissionais. Então, o que é o que é? O que é o que é?